A Polícia Civil do Estado de Goiás deflagrou essa operação neste dia de hoje justamente para investigar desvios de recursos públicos na Prefeitura de Niquelândia, que fica no interior do Estado. Seriam contratos de fachada com empresas de limpeza, tá? No total foram cumpridos, como você mesmo disse, 19 mandados de busca e apreensão determinados aí pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Além disso, há informação de que um importante servidor público foi preso nesta manhã. Estas informações ainda estão chegando aos poucos, mas nós estamos acompanhando de perto esta operação, Oloares. Então a mala de dinheiro foi apreendida durante a operação, Michele? É isso mesmo, Oloares. Esse dinheiro viria, né? Seria aí fruto justamente desses desvios que acontecem ali na Prefeitura de Niquelândia. Os contratos de fachada eram feitos justamente para lavar dinheiro mesmo. Eram contratos que simulavam empresas de limpeza, Oloares, e todo esse dinheiro viria aí desse desvio. Eram contratos de fachada.